Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez estamos com a segunda parte de Pokémon X e bora lá então, continuando a nossa jornada, chegamos aqui em Santa Luna e Forge, a Shauna já chega aqui correndo atrás da gente e vamos então passar aqui como se fosse a Viridian Forge, né, de Kalos, pegando primeiro esse item, uma poxa maravilha, não se esqueçam então que se você falar com a Shauna, tá, ela vai acabar recuperando os seus pokémons. Vamos seguir aqui pra esquerda pra gente explorar bastante essa forest aqui, essa floresta e pegar todos os itens possíveis, mais uma potion aqui, se eu não me engano o primeiro item também é uma potion, a memória não é o meu forte, então pegamos duas potions aqui na Santa Luna e Forge, mas aqui pra esquerda temos um item, eu ia falar uma potion porque não só aparece potion por enquanto, aqui o Katerberg, como falei pra vocês anteriormente, eu vou acabar acelerando as batalhas e mostrando pra vocês as batalhas que eu derroto o pokémon, com o oponente, tanto que seja rival, tanto que seja do matinho e vou acabar cortando as batalhas que eu fujo, tá, pra só vocês deixarem o vídeo mais dinâmico e vocês entenderem de onde vem o meu XP. Vocês puderam ver ali que eu peguei um antídoto e vamos seguindo a jornada aqui, os cinco integrantes aqui da nossa, do nosso membro aqui, da nossa gangue, por assim dizer, estão aqui. A Shauna, então, acaba pegando um item, vamos ver o que a Shauna vai trazer pra gente, e ela dá pra gente, então, de presente um Paralyze Hill. Muito obrigado, Shauna, você é uma fofa Paralyze Hill que cura o pokémon que está paralisado, e vamos fazer a primeira batalha contra aqui um Youngster, aqui dentro da nossa queridíssima Santa Luna e Forge. A pronúncia dos pokémons, tá, rapaziada, aqui em Kalos, eu ainda vou meio que me adaptando em questão à pronúncia, tá. Como eu falei pra vocês no último vídeo, eu acabei jogando três, quatro vezes só de pokémon X, pokémons aqui em Kalos, e se isso aconteceu, foi muito, tá, então, a pronúncia eu vou acabar pecando um pouquinho, tanto no nome dos pokémons e tanto no nome da cidade, tá, mas nada que interfira muito nos vídeos, tá. Se você falar com a nossa queridíssima Serena, ela vai acabar entregando pokébolas pra gente, vai ajudar a gente, caso vocês queiram completar a Pokédex, e se você falar com a nossa queridíssima Shauna, depois dessa batalha eu vou mostrar pra vocês, se vocês falarem com ela, ela vai recuperar os nossos pokémons, tá. Olha um Pikachu, o Pikachu, você vai lá, maravilha, um Pikachu tomando um Ember, olha só, a animação do Pikachu tá muito bonitinha, e como eu não mostrei pra vocês, tá, rapaziada, mas o Pikachu, toda vez que ele entra em batalha, em vez dele fazer um grunido, porque todos os pokémons fazem um grunido, ele acaba falando Pikachu, tá, então é um dos pequenos detalhes que a produção aqui do jogo acabou trazendo pra Kalos. Como eu falei pra vocês, a Shauna recupera os nossos pokémons, se eu não me engano a gente tem mais duas batalhas aqui na Forge, essa floresta aqui é bem pequena, bem curtinha mesmo, vocês vão poder ver que o vídeo tá bem rápido, tá bem dinâmico, como eu falei pra vocês que eu queria deixar, né, porque é uma floresta bem tranquila, em todos os jogos do pokémon tem essa primeira floresta que é bem tranquila, é um jogo bem linear, não tem muito pra onde você fugir, e eu acabei enfrentando poucos pokémons aqui, então não ficou tão longo assim essa jornada aqui dentro da Santa Luna Forest. Encontramos então uma pokébola, uma pokébola dentro da pokébola, maravilha, e vamos continuar a nossa jornada. Se eu não me engano a gente tem mais uma batalha, na verdade não tem mais nenhuma batalha aqui dentro, acabei me confundindo, maravilha, peraí, pegamos outra potion, então temos três potions aqui dentro, um Paralise Rio Cachanada pra gente, um Antídoto e uma pokébola, tá. Logo que a gente vai em direção aqui a Rota 2, se eu não me engano, se eu não me engano é a continuação da Rota 2, vem aqui todos os nossos amigos e vemos juntos então sair da Floresta Maravilha. Muito obrigado, Tcherto, sempre dançando, o Trevor sempre com aquela cara de sou muito mais inteligente que vocês, e bora pra Santa Luz City, no último vídeo eu acabei falando tal, mas é City, tá. Vamos ver se essa aqui é a Rota... não, essa aqui já é a Rota 3, eu achei que era a continuação de lá de baixo, e a Rota 3 eu vou fazer bem completa, tá, eu vou tentar fazer todas as rotas bem completas pra vocês, enfrentando todos os treinadores, mostrando todos os itens que temos nas rotas, tá. Aqui a Serena vai falar que ela quer enfrentar então todos os ginásios, maravilha, foi isso que ela acabou fazendo com a... mostrando, né, falando pra mãe e pro pai dela, e ela vai entregar pra gente também aqui o Adventure Rules. Não sei muito o que significa isso, caso você saiba, sente-se à vontade pra deixar aí no campo dos comentários, o comentário é de vocês, e bora continuar seguindo aqui na Rota 3. Vamos lá então, nossa primeira batalha na Rota 3, acontece esse garotinho que tem um Charizard na mochila, né, como pingente, e tem um Caterpill no nível 2, Caterpill também sei falar, e um Azuril no nível 4. Os dois pokémons bem tranquilos, são dois pokémons ali de canto, Hoenn, Jouto, e se nós a gente pode encontrar eles com facilidade, e vamos continuando aqui na Rota 3. Só tem pessoal aqui de menor tamanho batalhando com a gente, um Pichu, maravilhoso Pichu no nível 5, o Ember foi o suficiente, o Fennec tá quase chegando ao nível 11, muito bom Fennec, muito obrigado por ser esse pokémon forte que você é, passa por a gente, né, uma moça aqui de patins. E depois eu quero utilizar esse patins, hein moço, depois eu vou ter que encontrar você, e você vai ter que me dar esse patins. Um Bidoof maravilha, ele acaba ficando o Burned, ele usa Grow, abaixa você o ataque, a gente usa então o Scratch, só pra gente ver uma animação diferente do Ember. Continuando a nossa jornada, vamos, como eu falei, pra explorar tudo, vamos pegar esse item, olha, uma Super Potion, mas já, antes da gente chegar no primeiro ginásio, já temos uma Super Potion aqui no nosso caminho. Seguiremos tranquilos e sereno enfrentando os pokémons, porém, eu acabei fugindo, se eu não me engano, tá rapaziada, eu acabei passando por dois Scatterburg ali na Santa Luna Forte, também passei por um macaco da água, tá, que tem então a oportunidade de pegar os três macacos. Esse cara tem, inclusive, os três macacos, tanto de planta, tanto de água e tanto o de fogo. Maravilha, todos no nível 3, bem de boa pro nosso queridíssimo Fennekin, a nossa queridíssima, não, é o nosso queridíssimo mesmo, agora que eu vou reparar que ele é macho e não fêmea. Muito obrigado aqui, pegamos então, conseguimos derrotar os três aqui. E se eu não me engano, o pokémon que apareceu aqui nessa rota 3, se eu não me engano, eu posso estar errado, é o PJ, tá. A gente vai falar com o menininho aqui, o mais legal é que quando ele vai falar com essas menininhas pequenininhas, ele coloca a mão no joelho e acaba se inclinando pra falar com ela. Chegamos em Santa Luna e Ciri, e logo que a gente entra aqui no centro pokémon querendo recuperar os nossos pokémon, vem o T-Erno, e ele dá uma explicada básica como que é o centro pokémon, tá. A gente pode recuperar os nossos pokémon, pode dar uma olhada no PC, trocar os pokémon da nossa party, e também comprar os itens ali na direita, né. Se eu não me engano, aqui na esquerda a gente pode então trocar de roupa. O centro pokémon é quase um grande abrigo, um grande albergue que temos aqui no mundo pokémon. Colocamos o nosso fênikin aqui pra recuperar, e já podemos sair do centro pokémon. Muito obrigado enfermeira Jai, por enquanto eu só vou recuperar mesmo os pokémons, né, no caso o fênikin. E vamos seguindo em direção ao ginásio nessa cidade, aqui tem um ginásio, porém a menina de patins vai pedir pra gente desafiar ela pra gente poder pegar esse patins. Então vamos lá enfrentar essa menina dos patins. Aí então a batalha contra a menina dos patins, ela tem apenas um zig zag no nível 7, e quando a gente derrotar ela, caso você derrote ela, ela vai entregar pra gente então o Roller Quest, ou Roller Coast, um dos dois, eu não preciso de atenção muito bem na tradução, né, como é, mas é patins basicamente, e com o analógico, tá, porque o 3DS tem tanto o analógico, tanto o direcional, e com o analógico você vai poder utilizar então os patins, e a gente consegue os patins. Mais pra frente vai ser super importante na história esses patins, tá. Por enquanto eu não vou estar utilizando tanto porque eu não gostei muito aqui do Roller Skates, eu não gostei muito deles na movimentação das vezes que eu joguei, então eu vou preferir ficar utilizando o direcional ao invés do analógico, tá. Bom, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui, esse vídeo é bem curtinho, mesmo só pra gente chegar aqui na cidade do primeiro ginásio, provavelmente no próximo vídeo a gente acaba enfrentando o ginásio, e é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até agora, valeu, falou, e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus